Essa noite eu tive um sonho, um sonho diferente Sonhei com camarada que não vive mais com a gente Em um sonho ele me disse que o céu é muito quieto Lá não tem break, não tem som nem cara esperta E eu fico pensando aqui na terra eu era forte Todos me conheciam da zona frua, zona norte Eu até pensava em gravar um disco Mas chegou uns camaradas pôr no fim e tudo isso Mas eu vou ser um pouco atrevido Vou fazer o céu ficar um tanto divertido Ele virou as costas e foi todo agitado E foi dizendo pros anjos, vocês estão muito atrasados Vou ensinar o costume do meu mundo esperto Onde eu vivia com o peito e o coração sempre aberto Tirei essas camisolas, veste um corão Mete uma lupa na cara e usa a puma de solão E tem também a gíria do ladrão E aí, cumpade, como é que é sangue bom? Tem o estilo rap que é uma coisa e tanta Tem o estilo rap que é assim que se canta E aí também, uma dança diferente Uma coisa alucinante que mexe com a gente Depois de dizer aquilo, fizeram o julgamento E os anjos gritavam Queremos break violenta Estão dançando e já estão bons E agora no céu, todos fazem brinque de chão Estão rodando de costas Ainda estão em treinamento O mais esperto é Deus Que já faz moinho de vento Eu vou dizer uma coisa como se fosse piadinha Ele mostrou uma foto De Jesus de escovinha Eu acordei Depois de tudo isso E do meu amigo Muita saudade, eu sinto Adeus, Scank Nunca mais vou te esquecer Deus que te ponha no lugar que merecer Adeus, Scank Nunca mais vou te esquecer Deus que te ponha no lugar que merecer Deus que te esquecer